Finalmente, chegamos aos 20 participantes. Será que todo mundo sabe a diferença entre correlação e causalidade? Causalidade é quando a gente tem causa e consequência. Uma coisa provoca a outra, tipo, chega o verão, aumenta a venda de sorvete. Evidente, né? O calor faz as pessoas sentirem mais vontade de tomar um sorvete. Outra coisa é correlação. Por exemplo, quando aumentam as vendas de sorvete, aumentam também as vendas de filtro solar. Quando a coisa acontece, a outra também acontece. Mas uma não é a causa da outra. Nesse exemplo, um terceiro fator, no caso o calor do verão, é que afeta as duas coisas. Entendem a diferença? Quando alguém é eliminado do BBB, é possível dizer qual foi a causa? Às vezes, dá sim para dizer o exato motivo. Outras vezes, é impossível dizer. Normalmente, é um conjunto de fatores, incluindo os adversários de paredão, o momento. De tudo que eu falo no discurso de eliminação, é importante identificar o que é motivo óbvio, o que é um dos motivos, o que é mera correlação e ainda o que não passa de uma coincidência. Não que isso seja fácil, né? A mensagem chega meio enigmática. Se aqui fora, vendo tudo, a mensagem ainda chega enigmática para muita gente, imagine para vocês. É um desafio. Mas eu posso dizer o seguinte. Às vezes, alguns de vocês acertam na mosca. E às vezes, erram absurdamente. Agora, imaginem neste paredão. Como enxergar respostas num paredão com cinco pessoas? Se é um paredão duplo, pelo menos dá para ver claramente que uma pessoa superou a outra. Com três emparedados, outros fatores já entram na equação e a coisa já não é tão simples. Com quatro, então, nem se fala. Agora, com cinco, cinco? Ainda mais com o voto para ficar e não o voto para eliminar, como se usava tradicionalmente. E com tantas mudanças nas posições de vocês dentro da votação. Como assim paredão quíntuplo? O primeiro paredão quíntuplo da história do BBB. Será que é falso? O Big Fone não vai tocar para atirar alguém? Será que são dois eliminados? E se forem três? Aí estão vocês. Cinco pessoas com trajetórias tão diferentes. Na vida e no BBB. Você que sai hoje lutou tanto nessa vida. Lutou tanto para entrar nessa casa. E agora sai com duas semanas. Você queria tanto estar aí. Você quer tanto continuar. Você valoriza tanto o BBB. Para você é um sonho. Mas chegou o fim. Você acabou de passar por um lugar que sempre te deu tanta alegria. Mas aqui vai ser diferente. Você acabou de cruzar a linha de chegada, Vinícius. Acabou a corrida. Vem pra cá. Vem pra cá. Obrigado por tudo. Te beijando. Eu acho que vamos cá.